Força! Força, Tamiris! Força, meu! Força! Sopra! Sopra! Agora não vai pagar! Pagou! Viva! Oi! 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 Quem disse que ela pagou sozinha? Prendeu o meu alentro. Não consigo. Tamiris? Ele não põe mais pepino, nem? Que lindo, Taíra! É claro aí, tem arco! Ó, foi um arco! Tá viu? Senta aí! Senta aí, Tamiris! Senta aqui! Não vai ficar claro! Senta aqui! Senta aí, Tamiris! Peraí! Pode sair? Pronto? Pronto! Pronto! Pronto? Vamos dançar aí um pouquinho, então. Pula, pula, coelhinho. Pula, 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 coelhinho. Traz o vinho de montão. Pula, pula, coelhinho. Traz bovinho de montão. Quem quer ganhar o vinho de Páscoa? Então rebola, Tamiris. Rebola, 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 rebola. Quem rebolar mais vai ganhar um ovão. Quem rebolar menos vai ganhar um ovinho. Que isso?